E aí galera, firmeza total, vou começar pra mais um vídeo, dessa vez a gente tá indo lá abastecer o Voyageira, mano Vamos tá indo por um alquinho lá no Voyageira, tamo esquentando o motor aqui na garagem, tio Esquentando o motor, e dessa vez aí não vai ser dezão não, velho A gente vai ver quanto a gente tem na carteira aqui, a gente vai colocar, tio Vamos ver aí, mano Mas também não vai ser mais de vinte conto não, tio Isso aí é louco, truta Algo que tá caro pra caramba Mas vamos nessa aí, vamos acompanhando O pessoal que tá acostumado de ver eu colocando dezão no carro aí, fala Pô, mano, o moleque só coloca dezão, tio Então vamos mudar esse bagulho aí, tio Ó o barulhão do Voyageira ali fora, ali ó Isso aí é louco, hein galera, vamos nessa aí, vamos colocar o Alqueira lá no Voyage, lá pra gente colocar acho que uns vinte conto de alto aí Vamos trocar umas ideias aí, tamo no Voyageira pesado, tio Desse jeito aí, mano Acompanha o vídeo já, vamos deixando o like, vamos se inscrever no canal E vamos lá pro postinho lá abastecer o Voyageira, tio Então galera, vamos nessa aí, tio Léo, vamos deixando os likes Se inscrever no canal Vou tirar o sininho aqui do cancho, tio Se inscrever no canal, velho E vamos que vamos, tio Desse jeito, hoje tá calorzão aqui em Bauru, mano Calorzão pra caramba Vamos ver quanto que a gente tem aqui na carteirinha Tá certinho Vai ser novidade quanto que eu vou pôr no Voyageira Será que o Voyageira bebe, mano? Será que o Voyageira tá bebendo, tio? Ah, moleque E vamos desse jeito aí Lindo postinho, espero que a posição tenha ficando da hora aí pra vocês aí mesmo Vamos que vamos, tio E vamos que vamos Mais uma mentira Pesado, tio E aí, irmão, beleza? Desse jeito, velho Voyageira Saindo já com barulhão Tá Tamo indo ali no postinho Vamos colocar Um alquinho, né? Será que o Voyageira tá bebendo, mano? O Voyageira tá Fazendo sete Sete quilômetros de colito de álcool na cidade Se eu não pisar, né, velho? Porque às vezes eu dou umas pisadinhas também, né? No Voyageira Às vezes eu dou uma pisadinha pro carro andar pra caramba, velho E aí, de repente, um Aí você pode Pode esperar uns seis e meio Por aí, velho Que é um bagulho Que suco o álcool Meu carro é álcool pra quem não sabe O Voyageira é álcool original 1.6 Contra a perda E ela longa Eu vou fazer o Voyageira 35 Pra quem não sabe Galera, chegando Já vamos se inscrever no canal, velho Vamos se inscrever no canal Ativar o sininho Tem uma galera que tá inscrito no meu canal Mas não ativou o sininho Vamos ativar o sininho aí, galera Pra receber todos os vídeos Que eu posto no canal Todas as coisas E o álcool tá caro aqui em Bauru, hein, velho Eu sei que em muitas regiões aí o pessoal vai falar Ah, mas aí tava barato Aqui na minha região tá quatro pontos Tá três pontos Três e pouco Ah, tá, mano Mas aqui, tipo Pra mim tá caro, velho Pra mim tá caro Eu acho que o álcool devia ser mais barato O álcool, combustível, gasolina, né Tem lugar aí, velho Fora do Brasil Que é oitenta e seis centavos, velho Acho que no Paraguai Tem oitenta e seis centavos O litro de De gasolina De etanol Etanol acho que é mais barato ainda E é desse jeito, mano Estamos quase chegando no postinho Tem o pessoal que fala assim, ó Mas ou eu ainda falo Ah, mas você vai colocar Deetão de álcool Mostrou a pessoa Dos dezão rapidinho Pior que é verdade, velho Suga rapidinho Não dá tempo de nada, tio Desse jeito, moleque Pior que não dá tempo Olha a tijotona ali na frente, velho Tijotona, moleque Essa daqui estrala mesmo, tio Olha Tijotona pesada, tio Movimento pesado aqui também, tio Postinho, quanto que tá? Tijotona, dois setenta e oito álcool Três e noventa e oito a gasolina, velho Desse jeito não dá pra andar Todo dia de carro, não, tio Cê é louco, truta Chegamos no postinho, tio? Desse jeito, mano Vamos colocar uns vintão de álcool aqui, tio Ô, vintão de álcool pra mim, cara Vamos colocar uns vintão de álcool aí, né, galera Vamos ver quanto jeito vai Dá, tio Espero que a posição tenha ficado da hora, mas Tijotona, dois setenta e oito 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 Tijotona, dois setenta e oito